Quando tu fazes anos, é como se fosse Natal. Há as prendas, o bolo, os amigos que vêm a fazer a festa contigo. No dia 25 de dezembro, é como se toda a gente fizesse anos. Por isso é que as pessoas se encontram, dão presentes umas às outras, saiam juntas, riem e se divertem. O Natal é o dia da festa do amor e da fraternidade. Mas para que essa festa seja possível, há muita gente que trabalha bastante. Gente que passa dias e noites, tem descanso. Amigos teus que fabricam o teu Natal. Vamos ver quem eles são. Por exemplo, o lenhador. Por montes e vales, com frio de rachar, vai o lenhador trabalhar. E põe no machado a força do braço, que torna mais leve o cansaço. Por pouco dinheiro, pinheiro a pinheiro, vai-se o lenhador sustentando. Cortando, cortando, sofrendo e suando, vai o lenhador trabalhando. Vai, 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 o bachado vai e vem. Vem, 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 o pinheiro vai ao bem. Quem abate o pinheiro do Natal, é alguém que trabalha e ganha mal. É o lenhador que diz ao pinheiro, perdoa cortar-te companheiro. Aqui está tão frio, faz sentir calor, uma casa quente é melhor. Quando está na sala, o pinheiro fala e diz, lanhador, obrigado. Bendito teu braço, que fez do cansaço a festa do amor partilhado. Vai, 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 o bachado vai e vem. Quem, 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 o pinheiro vai ao bem. Quem abate o pinheiro do Natal, é alguém que trabalha e ganha mal. Quando está na sala, o pinheiro fala e diz, lanhador, obrigado. Bendito teu braço, que fez do cansaço a festa do amor partilhado. Vai, 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 o bachado vai e vem. Vai, 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 o bachado vai e vem. Cai, 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 um pinheiro para o bem. Vai, vai, vai